Bom, estamos aqui então para falar de descontos, que é uma boa palavra para todo mundo. Está aí um grande mutirão junto ao cartório aqui de Porto Nacional, está aqui o Bueno, que é tabelhão do cartório, Flávio Macedo, presidente da CTL. Então essa parceria que está acontecendo hoje aqui em Porto Nacional, que vai facilitar a sua vida, já que se você tiver débito aí, já abelho do protesto ou então protestado, você vai ter uma grande oportunidade de fazer a quitação com descontos, o que todo mundo precisa para realmente limpar seu nome e seguir adiante aí com a sua vida. Muito obrigado pela visita aqui, seja bem-vindo, Bueno. Sim, satisfação, Moacir, a sociedade portuense, para parabenizar a iniciativa da CTL, do PROCON e também do cartório aqui de Porto Nacional. Isso é uma medida importante para a economia do município, vai trazer, vai fomentar o comércio local, que é justamente circula, que faz girar a máquina motora da economia do município, trazendo os consumidores que estão à margem do mercado, trazendo de volta para o mercado de consumo. Então, agradecer também à TVN por estar abrindo esse canal, esse espaço para nós, para a gente poder fomentar essa política de desenvolvimento local. Tá certo. Flávio, aqui é o presidente da CTL. Como disse o Bueno, uma iniciativa que partiu ali da CDL, como que é essa proposta? Boa tarde a todos. Boa tarde, Moacir, boa tarde, Boinan. Nós buscamos fazer a verdadeira missão da CDL, é o serviço de proteção ao crédito. Nós temos aí a franquia da SPC Brasil, que é o serviço de proteção ao crédito, e a CDL atua mais nesse sentido. Visando isso, nós vimos aí o acúmulo de pessoas inalimplentes, às vezes por questões momentâneas, que perdeu o emprego, teve uma situação de doença na família e acabou atrasando-se as suas contas aí no comércio de varejo e teve o seu nome negativado. E com isso acarretou em juros, multas, uma série de situações que às vezes possibilitou dessa pessoa tentar recuperar esse crédito. Diante disso, desse aumento das nossas negativações da CDL, nós procuramos o PROCON, através da representante local, do Dr. Olarahine, o Boinan, o Cartório, o segundo ofício, de protesto e o Curso Nacional, e fazemos essa parceria para buscar reaver essa pessoa, que ele possa ter seu crédito novamente ativado de forma apropriada para que ele possa fazer suas compras no comércio de varejo e não tenha nenhum problema de restrição de crédito. E, diante disso, nós criamos um multirão das pessoas que queiram renegociar os seus débitos junto aos comércios dos associados da CDL e alguns que não estão associados, mas que nós vamos também buscar esse empresário para tentar renegociar junto nesse mesmo mutirão através dos nossos servidores, tanto da CDL, através do Cartório, que estamos aí com descontos em juros, multas, situações de parcelamento, é uma situação que a gente pode recuperar essa pessoa para que ele volte a ter crédito e ter seu nome limpo, né? Que hoje em dia a pessoa, a gente tem só um nome, a gente tem só um nome, né? Então, partindo disso aí, a gente se preocupou com esse aumento da inadimplência e nós queremos voltar esse cliente a ter esse crédito na cidade, já que estamos chegando aí no dia das mães, estamos chegando no dia dos namorados, daqui o dia chega temporada de praia, Natal, dia das crianças, Natal, e aí essa pessoa tem de ter sua vida restabelecida para comprar no crédito da cidade e fomentar o comércio, atrair mais recursos, não deixar essa pessoa sem fazer a utilização do crédito. Certo? E de quando é quando que é esse mutirão? Olha, esse mutirão está acontecendo, inclusive hoje já estamos lá, atendendo lá no Vicentão, já estamos lá com a equipe da CDL, o pessoal do Cartório, o pessoal do Procon, estamos lá para receber essas pessoas durante toda essa semana. E a pessoa que tem aí qualquer número negativado, se ele precisar consultar o nome, não tem a consulta lá de imediato, se ele quiser saber a condição que ele pode fazer para tentar restabelecer o crédito dele, tirar o nome dele da negativação, está no ar. O Cartório, também o Goenar vai falar, mas o Cartório está com desconto nos seus custos e taxas lá, bem atrativo, para que a pessoa também possa tirar seu nome do protesto. Então, é realmente um mutirão de resolver situações de débito de pessoas que estão com o nome negativado e retornar esse capital para o comércio varejista, porque com esse valor ele pode renovar seu estoque, ele pode aumentar seu nicho de negócio, ele pode recuperar esse capital que está parado e injetar na sua empresa, que também é um bom negócio para que as pessoas, o gorejista recupera esse crédito que ele está parado na mão dos outros, às vezes, por questão de uma negociação desse nível, desse padrão, em que as pessoas, às vezes, foram no comércio tentar renegociar, tentou renegociar, juros e taxas estavam elevadas, além da possibilidade dele, das condições que foram colocadas, e ele acabou deixando isso de mão. E nós estamos buscando novamente essa pessoa, e como empresário, para nós sermos duelo, intermédio, dessa negociação. Então, ele não vai negociar lá no comércio, ele vai negociar conosco, nós que vamos fazer essa negociação para ele. Ele está com estrangimentos, outras situações, que é para a pessoa, que lá é para resolver a situação mesmo. Só não resolve se a pessoa realmente não tiver condição de não dizer. Certo. Boinan, como eu disse, gente, é do cartório Porto Nacional, um cartório que realmente, inclusive, agora, mais recente, está ali com um novo endereço, está ali na antiga Caixa Econômica, bem no centro da cidade. Justamente, Márcio, nós estamos ali próximo à Praça Centenário. Estamos diariamente lá, servindo à sociedade portuense. E também, quando o Fábio entrou em contato, o Flávio Macedo entrou em contato com o cartório, divulgando o evento, a necessidade de a gente dar publicidade à iniciativa, que é justamente unir, fazer a união entre o consumidor e os comerciantes do município de Porto Nacional. É uma medida importante. Nós também nos abraçamos à causa, né? Inclusive, fiz um requerimento para a Corregedoria Geral de Justiça, que é a que me fiscaliza. Também agradecer à desembargadora Maísa, que é a Corregedoria Geral de Justiça, que prontamente autorizou que nós pudéssemos fazer parte da iniciativa da CDL, inclusive, dando desconto nos emolumentos e nas taxas do tribunal. Então, vai ser um momento importante para que o consumidor, a sociedade portuense, possa regularizar, limpar suas obrigações e voltar a consumir dentro do município de Porto Nacional, que é o nosso principal objetivo. É trazer esse consumidor, que às vezes, igual o Flávio disse, por conta de algum problema pessoal, os infortunos da vida que acontecem, ele ficou com o seu nome negativado e o momento é agora. O momento é esse, Márcio. A gente aquecer a nossa economia e a CDL está fazendo a sua parte, que é justamente fazer a mediação entre o consumidor e o comerciante. Inclusive, convocou o cartório, e nós estamos à disposição da sociedade portuense também, fazendo a nossa, cumprindo a nossa missão e nessa tarefa que é auxiliar no desenvolvimento de Porto Nacional. Tá certo. Bom, o cartório vai continuar funcionando normalmente na localidade deles e também atendendo a... Sim. Aí nós colocamos um posto avançado também, junto com todos os parceiros do evento. Nós vamos estar funcionando lá na nossa estrutura, ao lado da Praça Centenário, e também com o posto avançado lá dentro do Vicentão. Dentro do Vicentão. E qual que é o horário de atendimento? O horário de atendimento nós vamos seguir a mesma dinâmica do cartório, que é de nove da manhã até as cinco da tarde. Certo. Então o pessoal pode chegar lá, não precisa agendar, Flávio, é só chegar lá no centro de convenções, comandante Vicentão, das nove às dezessete. Justamente. E negociar ali, gente. É uma grande oportunidade. Você que está devendo, a gente sabe que a dívida que foi feita, ela vai gerando multas, juros, e às vezes fica até impagável para muita gente. E agora, então, é o momento. Esses juros e multas vão ser ali, vão cair, não sei até quantos por cento que caem esses juros. Tem em casa, tem a pedagogia de que está negociando até 100%. Até 100%. Até 100% de juros e multas. Em média, vai ser em 50% das empresas que já estão negociadas conosco. Mas dependendo da negociação, chega até 100% de juros e multas. Por exemplo, acho que é 50%, até 50% nos amolamentos. das taxas. Lá no comércio local, dependendo da dívida, dependendo do período, dependendo de tudo, a gente vai ter um desconto. Eu acho que vai ultrapassar 60%, 70% de desconto em juros e multas, que já é um grande avanço. Que isso. Então, só para ilustrar, lá no Vicentão, hoje, nós já estamos com algum comércio. Antes lá, inclusive, já para poder negociar junto conosco. Nós temos a econômica, a loja econômica, que está com a sua carteira de crédito lá, a pessoa que está negativada pela econômica. Está lá já também, parceiro, estão lá juntos, botou o stand lá. Não quer dizer que só o que está o stand lá. Tem pessoas que não tiveram condição de colocar, sendo que, às vezes, é... Na verdade, essa dívida abrende todos os comércios. Ou do comércio. Os que não estão aderindo de forma direta, mas, indiretamente, nós vamos fazer também, também, essa busca para tentar ajudar a negociar. E vamos clicar para o logista, às vezes, que não entrou, às vezes, tem uma conta pequena, alguma coisa nesse sentido, a vantagem que isso vai levar para eles, recuperar o seu capital e voltar esse valor para o seu caixa. Só são as dívidas já protestadas ou aquelas atrasadas que a pessoa tem conhecimento dela? Não, são todos, qualquer tipo de dívida. Qualquer tipo de dívida. É, qualquer tipo de dívida. Tem dívidas que estão prescritas, que, às vezes, a pessoa, por uma questão ou outra, não quis pagar, mas ele está interesse par, que não quer dar prejuízo a serviço a ninguém. Ele vai lá. Para essas, por exemplo, a gente tem uma possibilidade enorme de regularizar, porque são dívidas já prescritas, mas a pessoa tem aquela consciência que deve e não quer dar prejuízo ao seu. Ninguém foi um momento de furtuito, alguma situação que ocorreu na vida dele, naquele momento, mas agora ele está na condição e pode procurar, porque essa dívida já está na mão do logista, já sabe o serviço de proteção ao crédito pela legislação, que tem um prazo de ficar a dívida ainda publicitária, a dívida de forma que a gente pode buscar através de certidão. Às vezes, a dívida prescreveu, passou do período que a legislação permite, e essa dívida, mas ela fica no cadastro direto da empresa. Então, nessa empresa, a pessoa não compra. Ele pode comprar em outra, mas nessa, às vezes, ele quer pagar. Dívidas em banco também, agora entra. Olha, tem um programa do governo federal, que já está circulando aí no Brasil inteiro, que teve esse programa, eu não sei se ele já afindou, estou na dúvida, mas ele acho que ainda está vigente. Mas com vocês agora, nesse momento, não? Não, porque esse é um negócio direto, o banco já passa de outra escala, já é outro patamar. Então, tem um programa do governo federal que essas dívidas de banco maiores já são diretamente com a instituição através desse programa de limpa-nomo que o governo federal promoveu. Mas estão lá com a econômica, a econômica, a base da Tocantins, a Energiza, a BRK, Passarela da Moda, Caixa Econômica Federal, CDL, Armazém Paraíba e Loja Nosso Lar. Essas dívidas de Caixa Econômica, de órgão federal, são dívidas menores e a gente consegue intermediar com a instituição. Porque eu falei que essa questão do governo federal tem uma abertura para essa negociação maior. E o mais é assim, é voltar, a intenção nossa dessa iniciativa é mais um serviço que a CDL vai emprestando ao Palmeiras de Polo Nacional, seus associados e a cidade, juntamente com os parceiros que estão aí de pronto, já abraçou a causa, que é o cartório de protesto. A pessoa tem um nome protestado também, tem problema em aquisição de crédito, ele fica inviabilizado, ele tem agativado, ele tem protestado, ele tem inviabiliza em vários aspectos. Ele inviabiliza na abertura de uma conta do banco, de aquisição de crédito, de banco, de aquisição da casa própria, através de crédito imobiliário, através do empréstimo pessoal, através de capital de giro. Então, ele fica praticamente de mão... Engessado. Engessado, né? Às vezes ele está precisando levantar um capital, consignado, alguma coisa desse tipo, ele vai ter um problema numa instituição financeira quando ele for fazer o cadastro. Concurso público. Concurso público. Então, tem uma rede de situações que ele tem de estar em dias com as suas obrigações, que é manter o nome em língua. Tem as situações complicadas que são as pessoas que realmente têm esse problema sério, que são os famosos cauteiros. É o caso da Minulita. A maioria são pessoas de bem, são pessoas que realmente querem resolver a situação pendente e manter o seu nome limpo. Na melhor forma de dizer, o nome limpo. Mas a gente está aí para tentar ao máximo ajudar nessa intermediação, se às vezes não dá no momento agora a pessoa pagar, mas ele vai lá saber como funciona, que forma que depois da campanha ele pode ir lá e resolver essa situação. Às vezes, a situação chegou no momento que a pessoa ainda não está na condição de acertar aquele débito. Mas é bom ele passar lá, para ele ver como é que é a situação, para ele saber que jeito é que está, que jeito é que ele pode fazer. Com certeza. O Buenar, tem também, além desse mutirão, vamos dizer assim, de pontos que estão sendo ajustados nesse momento, o Cartão também tem outro outro programa de desconto, tem? Sim. Então, nós vamos, a nossa iniciativa, a nossa medida lá, ela vai até dia 16 de junho. Essa do CDL? A da CDL é agora. Uma semana, a gente vai continuar na campanha, só que com a estrutura menor, porque a gente tem que desocupar o espaço que não foi cedido. Então, de hoje até sexta. De hoje, essa semana toda, estaremos lá no plantão, só que durante o dia. mas depois desse período, as pessoas vão, pode procurar o CDL, pode procurar, nós, os escritórios, vamos manter essa mesma negociação com os clientes, para qualquer tipo de negociação de débito. A pessoa vai no CDL, nós levantamos o débito junto, a empresa, na hora, e vamos tentar fazer essa mediação aí, para tirar o máximo possível de juros de multis. De juros de multis, para que a pessoa possa deixar o nome dele regular. Se ele realmente quiser regularizar a sua situação financeira, deve que tenha muito comércio, nós vamos ter essa oportunidade, nós fazermos essa intermediação, para evitar a pessoa ir na roda de constrangimento, alguma coisa desse jeito. Aí você está falando, então, que depois desse momento, o cartório também está com outro programa. Sim, aí o cartório, nós vamos continuar com esse programa de desconto até dia 16 de junho, e também agora nós temos a possibilidade, até também com o apoio da CDL, nós podemos fazer uma solução negocial prévia. Então, a empresa, às vezes, vai levar para a protesta, mas ela não tem interesse em protestar o cliente, ela quer, na verdade, reaver aquele crédito que é de direito dela. A Serventia, ela faz também essa mediação, essa aproximação entre as duas partes, também, com o auxílio da CDL, que é justamente chegar, vamos tentar chegar, trazer o consumidor para o comércio. O objetivo dessa iniciativa que nós estamos desenvolvendo é não deixar que o consumidor saia daqui, do nosso comércio de Porto Nacional. Então, nós vamos estar sempre fazendo essa dinâmica que é buscar, fomentar e aquecer a nossa economia. Certo. tem, inclusive, um VT que a gente está passando aqui, acho que cabe bem nesse momento que trata justamente desse assunto. Eu queria até pedir para a produção, pode soltar o VT se tiver um jeito aí para a gente ver como é que é essa programação. Ser protestado é puxado, mas limpar seu nome nunca foi tão simples. Está rolando o feirão Limpa Nome Protesto, uma parceria entre o Cartório Porto Nacional e a Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. De seis de maio a quatorze de junho de dois mil e vinte e quatro, você vai cancelar seu protesto com até cinquenta por cento de desconto nas despesas do cartório. Isso mesmo, até cinquenta por cento de desconto. Feirão Limpa Nome Protesto de Porto Nacional. É rápido, fácil e sem burocracia. Acesse www.cartorioporconacional.com.br ou ligue 63-3363-1661. Bom, então é isso aí, Bueno, ali resumiu bem o que realmente vai acontecer nesse período aí. Justamente. A comunidade do Distrito de Luzimantes alertar também que caso eles queiram fazer essa negociação, elas podem ir direto ao nosso site. pode ir ao nosso site e fazer ali a sua proposta de negociação. Qual que é o endereço do site? É www.cartorioporconacional.com.br Muito fácil, está na ponta da língua para você, né gente? Então se você tem essa negociação para fazer, como diz aqui o Boinan, pode entrar direto no site do cartório www.cartorioporconacional.com.br e claro, dar início ali a sua negociação. Ali já inicia e fecha, faz a negociação toda através do site. Faz toda a negociação pelo site. Então está muito fácil e também pode se dirigir até o Centro de Convenções Comandante Vicentão durante toda essa semana, parceria com a CDL, Cartório de Porto Nacional e também o SPC, é isso? O SPC é a CDL, né? Não, é o PROCON. PROCON, desculpe. Então o PROCON, então esses três órgãos, PROCON, CDL e Cartório de Porto Nacional, está aí fazendo... Tem aí essa semana toda para se programar e a novidade, a partir do segundo semestre agora desse ano, nós estamos abrindo em Luzimangues, foi bom lembrar, a IndiDL, que é o Núcleo de Dirigentes Logistas. E brevemente, o Núcleo vira uma CDL rápida. Então, como o Luzimangues pertence ao Público Nacional, nós vamos abrir um núcleo e lá vai estar auxiliando também o comércio total de Luzimangues, as pessoas que... associadas e não associadas, estarão lá e para que a CDL também possa fazer essa intermediação diretamente lá no escritório, que nós vamos... no nosso local de atendimento que vai, no segundo semestre, vai inaugurar a CDL. Tá. Se chama IndiDL, é Núcleo. Núcleo, né? Bom, é uma boa notícia. Então, em resumo aqui, gente, é isso. De hoje até sexta-feira, no Centro de Convenções Comandante Vicentão, esse grande mutirão para você colocar seu nome limpo, né? E lá renegociar suas dívidas. Tá o cartório aqui representado pelo Tabelião Buenã, que tá aí já anunciando descontos, né? Nas taxas, nos juros, multas. Então, é o momento. A gente sabe, como já disse o Flávio Macedo, que o nome limpo é a porta aberta, né? Para você fazer novas negociações, para você crescer aí o seu negócio. E esses descontos estão valendo para a pessoa física e jurídica, né? Física e jurídica. Física e jurídica. Isso é. É, todo tipo de dívida, né? Toda dívida. A pessoa tem de ficar apto a contrair um financiamento de uma moto, de um veículo, de um crédito novamente, banco, prestar concurso público. Então, é oportunidade da pessoa que realmente queira limpar o seu nome e aqueles que estão em condição já fazerem logo a negociação de imediato e aqueles que ainda, porventura, ainda não está no jeito... Parcelado. Parcelado. Fazer uma negociação de acordo com a possibilidade de cada um. E a vantagem, né, Flávio, que ele resolve com o credor, já resolve com o tabelonário de protesto, sai literalmente com o nome limpo do Vicentão. Então, é importante. Mas aí, convocamos a sociedade portuense que vá lá no Vicentão e regulariza a sua situação para voltar a consumir dentro do Porto Nacional. É, foi bem lembrado pelo Boinam. A partir do momento que fez a negociação, concluiu a negociação 100%, o nome dele já vai sair do Serviço de Proteção ao Crédito, tanto de protesto como de SPC, e automaticamente ele já vai estar apto a fazer, contrair o crédito novamente. Parcelado. Tá certo. Então, é uma grande oportunidade para todo mundo agora se dirigir até lá, limpar seu nome e seguir a vida adiante com o crédito aberto, que é o que todo mundo precisa para crescer, para adquirir, para envolvimentar a sua vida. Então, tá certo. Dado o recado, Boinam, muito obrigado pela presença. Flávio, gente, espero que você que está nos assistindo compareça lá e resolva a sua situação se você realmente tiver alguma dívida aberta.